A Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados é este o cântico angélico do presépio de Belém. Quando construímos o presépio, como aqui em Montariol, e neste sublinhado dos 800 anos do presépio de Greccio, estamos a deixar-nos contemplar por aquele que vem ao nosso encontro. E sabias que este presépio de Montariol foi construído por 18 pessoas e levou 60 horas a construir. Construir o presépio dá muito, mesmo muito que fazer, porque é contemplar, é olhar com amor e deixar-se abraçar por aquele que é a paz. Os tempos que vivemos são de contrariedades, de guerras, de sofrimentos, um tempo muito delicado. Mas é aqui que a noite se faz luz, o mal se transforma em bem e somos chamados como escuteiros aqui no convento de Montariol a sermos artesãos da paz, construtores da fraternidade, da amizade, da esperança. Paz e bem, um Santo Natal.